Para você, eu queria que você falasse por favor, claro, sobre o jogo, né? E sobre dois pontos. Um, o esporte está a três jogos sem fazer gol, o que é que o senhor atribuiu? Você acha que descobriram a forma do esporte jogar e a marcação está sendo pior? E se preocupa essa sequência de jogos agora em relação à parte física? Porque o esporte vinha dando tudo, né? Nesses últimos jogos, hoje também não foi diferente. Tudo em relação à parte física. E agora vai começar a sequência quinta-domingo, quarta-domingo. Você acha que teve também, por essa questão física também? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Primeiro de tudo, eu queria falar que eu recebi uma moeda do árbitro Rafael Claus. Então, eu queria dizer, ele me disse que elogiou a postura fora de campo. Então, eu queria dizer também o quanto ele foi um excelente árbitro, como os árbitros todos têm sido FIFA, referi a Rafael Claus em um coisinho. Bem bonitinho. Então, fica um gesto, fica um gesto, agradeço ao Claus. E fica... E isso cada vez mais, o futebol necessita disso, de fair play. Cada vez mais, o futebol necessita de pessoas que tenham gestos agradáveis, né? Não significa que dá um presente. Significa que a gente ia puxar saca isso aqui. Reconhecer que o outro é educado, mas também não... Então, fica o meu agradecimento a ele. E dizer que eu achei a arbitragem também dele muito boa. Em relação ao jogo, eu acredito que a equipe entrou no jogo bem, comandamos as ações sempre. Eles tiveram um posse de bola, nós também tivemos alguma posse de bola, mas realmente nós não tivemos o push. O último passe, o chute, o cruzamento, apesar de o jogo ter estado amarrado, né? E acredito que a nossa equipe entregou-se muito. Os jogadores foram, mais uma vez, muito fortes. E não acredito que em queda de... por cansaço. Acredito, sim, que nós jogamos com uma equipe extremamente qualificada. Uma equipe com nível altíssimo técnico, com altíssimo físico. Os caras, os homens grandes. Enfim, qualidade extrema. E fizemos um primeiro tempo muito bom até. No segundo tempo, iniciou o segundo tempo, tivemos a expulsão do Paquetá. Depois, a nossa equipe... Eu tentei fazer uma mudança, porque nós tínhamos... como eles tiveram um homem do meio campo expulso, eu optei para ganhar mais passe. Então, troquei o Marcão pelo Filipe, para a gente ganhar mais poste de bola, saída, lançamento, e chute a gol, como também aconteceu. Enfim, e a equipe cresceu, cresceu. Depois houve as duas substituições deles, que eu acho que foi aí o diferencial. A equipe conseguiu ganhar força pelo lado esquerdo. Eu tentei ainda posicionar a equipe, colocando o Marboni para ganhar corpo no meio do campo também, e a agressividade, e esse chute também que eu queria. E avancei um pouquinho com o Michel. Certo que as coisas também não correram de acordo com o que nós esperávamos, mas os jogadores tentaram, e fizeram o seu melhor, tentaram e deram o seu máximo. A nossa linha de defesa esteve muito bem, também durante o tempo inteiro. E levamos um gol de bola parada. Se não fosse assim, com certeza nós não levaríamos o gol. Depois a equipe saiu, abriu os espaços, e logicamente eles tiveram mais oportunidade natural, que nós tínhamos que buscar o resultado. E acho que meus jogadores, eles deram tudo o que tinham. Quem dá o que tem, mais não é obrigado. Então, eu fiquei muito feliz pela postura deles. Fiquei muito triste por deixar o nosso torcedor triste, fiquei muito triste também por deixar nossos diretores tristes, e eles próprios jogadores estão muito tristes. Então, eu como líder, estou triste por eles todos. É lógico que temos que rapidamente levantar a cabeça. A diferença do grande líder e do grande homem é que todos eles caem, mas quem levanta mais rápido é que passa a ser um diferencial. Então, nós estamos preparados, sabemos que a luta é difícil e água, mas estamos ainda fora da linha da água. Quem diria que há 12 jornadas atrás nós estaríamos nesse espaço vivo, lutando, não é? Então, temos que olhar para o lado positivo. Sempre, como eu disse, há duas semanas, não, a semana passada aqui, a gente tem que olhar para trás para não perder a humildade, mas nunca perdendo o foco lá na frente. Boa noite, Milton. Você agora há pouco... Cortou a barba? Tirei, está mudado. De novo? Eu fiz aniversário, você tem um ano passado. Olha só, Milton, você falou agora há pouco, inalteceu a força que tem o Flamengo. E mesmo... Mas você concorda, Milton? Claro, sim. Agora, o porquê o esporte não conseguiu tirar proveito do momento em que esteve com a mais em campo? E refaço até uma pergunta que foi feita aqui por um torcedor de esporte, pela interatividade, afirmando que o esporte não teria mais... Ou você não teria mais de onde tirar dessa equipe do esporte. Você concorda com isso? Tem uma avaliação a respeito desse posicionamento do torcedor? Não, não vou nem comentar isso. Tem outro jogador lá no banco, jogadores que nós optamos sempre por alguns. E vamos lutar com todos. Todos são importantes. Os meus são os melhores. Eles, eu disse, do lado de lá, tinham qualidade. Mas eu prefiro os meus. Os meus é que são os meus. E esse é que eu tenho que defender, e esse é que eu tenho que proteger. Meus jogadores são tudo para mim. E eu acho que eles todos deram o que podiam. Estavam muito tristes todos. E rapidamente eu tive que mostrar a eles que nós estamos no caminho. E não é assim tão fácil ganhar do Flamengo, não é assim tão fácil conseguir os pontos que eles conseguiram. Então, é mostrar a eles que eles são capazes. Os percalços acontecem. E nós temos que rapidamente curar a ferida para seguir em frente. Já quinta-feira já temos outra guerra, entre aspas. Mas é por aí que é o nosso campeonato. É por aí que a gente tem que lutar. O olhar para frente, o horizonte que você fala, o esporte só depende dele. Então, o ruim é quando você vê muita gente atrás e tem que torcer por resultados. Então, você prega esse otimismo e igual a sua projeção que você faz para chegar nesse horizonte e não cair na zona de rebaixamento mesmo. É, eu não prego. Eu acredito. Se você não acreditasse, você não pregaria, como você diz. Eu não diria. Acredito. Eu acredito muito nesses jogadores. Eu acredito no potencial da equipe. Certo é que as equipes já começam, eu já disse, inclusive, na semana passada, que as equipes já começam a estudar melhor o esporte, porque o esporte já não é aquele saco de pancada. Então, hoje, a gente tem o respeito do adversário. E você vê que eles, contra nós, jogando com o Flamengo com esse poderio, eles baixavam as linhas e respeitavam a nossa criação. Realmente, o horizonte que eu vislumbro é a primeira divisão. E nós, certamente, vamos ficar na primeira divisão. Estaremos lutando sempre para isso. E acreditem que a nossa luta, ela é incessante, ela é forte. E nós estamos focados, cada dia, cada hora, a cada momento, o mais possível. Quem viu o jogo, viu a entrega dos jogadores, viram que eles deram tudo. Então, eu repito o que eu disse agora, quem dá o que tem, mais não é o ganhar. Então, você falou, acho que, ontem, na sexta-feira, na coletiva, você deu aqui, que o jogo de hoje não era um jogo de vida ou morte. O esporte teria mais três jogos pela frente, depois do jogo com o Flamengo. E subscreva. O esporte agora, pelas suas contas, não vou falar nem especificamente do jogo contra a Chapecoense, mas esses dois jogos seguidos fora de casa, dá para dizer que essa é uma viagem de vida ou morte, se o esporte voltar zerado dessa viagem, dos dois jogos, fica complicado para deixar para a última rodada? Não, não analiso, assim. Eu vejo que são jogos importantes, como esse foi, como o anterior foi, o do Inter, o do Grêmio e outros, todos foram. O próximo é o mais importante. Por que é o mais importante? É uma pergunta. Hã? Confronto de ano. Não, porque é o próximo. O próximo jogo é sempre o mais importante. Então, para nós, a gente... Também é um confronto direto, é verdade. Mas é um jogo que é o próximo. Então, a gente não pode estar avaliando. Nós temos que tentar dar tudo para aquele jogo. Se nós tivéssemos conseguido a vitória contra o Vitória, nós tínhamos conseguido o nosso objetivo para aquele jogo. Se nós tivéssemos conseguido essa vitória, nós estávamos felizes da vida que nós já estávamos com o nosso objetivo alcançado. Então, acredito que esses dois jogos nós teremos que lutar muito, ser muito mais determinados, sermos muito mais letais na frente do gol, marcar o gol, os gols. Só assim a gente conseguirá sair vencedor de todas as partidas. Então, eu acredito muito que esse jogo... Acredito e tenho a certeza que esse jogo não foi de vida ou de morte. E os outros também não serão. Mas nós teremos que buscar pontos nesses jogos fora de casa. Milton, pelo que eu entendi você dizer, é que o Flamengo foi muito superiúdo tecnicamente. Não, não falei isso. Então, o Sporting jogou mal mesmo. Não, também não, não falei nada disso. Me expliquei. Quer fazer a pergunta? Não, eu não disse isso. Eu disse que o Flamengo tem um poderio de jogadores, orçamento e uma série de coisas mais que nós. Mas no jogo, no que eu falei anteriormente no início da minha conversa, eu disse que a equipe jogou em alguns momentos muito bem no primeiro tempo, outros menos bem. Depois, demos a bola ao adversário porque perdemos alguns passes no meio campo e eles pressionavam, roubavam a bola e saíam. Eles respeitavam muito a nossa equipe, que baixaram bastante as linhas de passes dele. E no segundo tempo, quando eles perderam o Paquetá, nós, ao invés de nós crescermos, eles cresceram. E com as mudanças, e foi o que eu disse, que eu tentei ganhar mais passes, mais movimentação dos nossos jogadores dentro do jogo, com a tirada do Marcão e a colocada do Felipe. Então eu queria mais passes longo, mais chute a gol, e acabaram por acontecer. E eu disse que a equipe, o jogo foi equilibrado em alguns momentos, e em outros momentos nós fomos melhores. Milton, aqui, boa noite. Boa noite. O esporte restam três jogos para o fim do campeonato. Ele é um passo em branco em três jogos, não marcou gols. O que é que está faltando? Mais tranquilidade? Porque o esporte agora vai precisar fazer gols para não se complicar, não sair no final. Exatamente. A gente não coloca a fasquia dos gols para os atacantes. Gols todos têm que fazer, defender todos têm que defender. Uma defesa começa no ataque e o ataque começa na defesa. Então a nossa equipe é um todo. Ninguém crucifica ninguém por ser o atacante ou externo ou meio atacante, nada disso. E nem o defensor, porque levaram o gol. Então nós todos somos um grupo e nós todos defendemos todos. E só assim somos fortes, porque sozinhos vai ser mais depressa, mas juntos vai ser muito mais longe. Eu acredito que nós temos que ser muito mais letais, como eu já falei, nos próximos jogos. Mas é importante dizer que eles têm lutado também. Não temos conseguido fazer os gols, porém temos criado algumas chances. E certamente vai chegar uma hora que vai entrar. Eu queria saber se você falou já o que você pretendia com as suas alterações. Eu queria saber se você gostou do que viu das alterações. E queria, claro que você falou que o papel de fazer gol não é só do atacante. Mas eu queria que você comentasse a atuação do Hernando, professor. Eu não vou comentar a atuação de ninguém individualmente, muito menos essa atuação que você quer. Porque eu não vejo isso positivo. Então é muito importante nós estarmos conscientes que se eu tiver que falar alguma coisa com A, com B, com C, não vai ser aqui. Aqui eu vou defendendo os jogadores com unhas e dentes. E não vou aceitar que ninguém fale mal deles. Então é muito importante que todos entendam que futebol é feito lá dentro. Lá dentro, no janto dos jogos, lá dentro acontece muita coisa. E que a gente, e eu como líder, tenho que defendê-los. E eu como pai, mas eu tenho que mostrar a eles o caminho e corrigi-los lá dentro. Então, vocês, quando vocês têm pais, têm filhos, quem tem filho aqui sabe disso. Vai chamar a atenção na frente dos outros, vai brigar e colocar os filhos mal na frente dos outros. Fica estranho, né? Então, eu sempre disse para vocês no meu primeiro dia lá no OCT, que eu vou defender meus jogadores com unhas e dentes. Meus jogadores são os melhores, mas lá dentro nós conversamos e decidimos tudo, o que é bom e o que é ruim, chamamos a atenção e mostramos o caminho. Milton, boa noite. Você já provou que é um líder nato, bom de vestiário, de palavra. O torcedor está vindo, lotando a Ilha do Retiro com confiança, não está vindo só porque são jogos finais e aquela coisa de torcedor. Mas eu queria, fiquei curioso aqui agora de saber, você chegou um pouquinho a batido. É lógico, porque ela perdeu o jogo. Batido? Triste, lógico. Jamais de bruxo, por causa da vida. Mas... Você que está me vendo a batida, você está me vendo muito aí. Mas eu queria saber de você, se você puder, dar essa honra aí de falar, como é que as tuas palavras, o que é que tu falou aí para o grupo, porque é a impressão que dá, pelo que se eu estiver errado me perdoe, mas é a impressão que dá que houve um batimentozinho aí. Você acha que nós deveríamos estar contente? Não. E eu afirmei isso também. Então, é natural que quem não sente não é filho de boa gente. E é lógico que nós sentimos muito. E o ministro da minha fala disse, estou muito triste por deixar o meu torcedor... Vou recapitular. Ficou muito triste por deixar o nosso torcedor triste, os nossos diretores tristes, e ver que meus jogadores estão tristes. E eu, como líder, protetor dessa gente toda, estou triste por isso. Porque quando eles estão contentes, eu estou feliz da vida. E eu coloco o meu ser e querer de lado para o bem-estar de todos. Então, essa é a minha forma de liderar. Estou um pouquinho triste, sim, natural, pela derrota, porque vi que nós podíamos ter... temos ganho. Qual foi a linguagem do grupo? A linguagem foi normal, vou mostrar para eles que, há 12 semanas atrás, nós estávamos com 93% de chance de cair. E hoje nós estamos vivos. E está todo mundo entendendo que nós somos fortes. Não é porque nós ganhamos um jogo contra o Internacional que nós éramos os melhores e ganhamos do Grêmio, nós éramos os melhores e já estávamos eufóricos. E não é porque perdemos, nós estamos depressivos. Nós temos um equilíbrio e sabemos que a caminhada é árdua, difícil, porém nós temos força suficiente para conseguir chegar no nosso final com uma alegria muito grande. É isso aí. Obrigado.